Música 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 E agora para terminar e agora para terminar vamos voar a nossa charola que é a música desta porta e misturam e da Terra de Vila além de a todos nós queramos agradecer do fundo do coração Então, aqui na Catedral das Charolas, que é a Bordeira, esta é a terra mágica das Charolas, a gente sabe, somos voltantes ali das Mareias Reis, que vinham sempre aqui, Dia de Reis, Dia de Anteboa e tal, a gente sabe como os Bordeirenses chamam as Charolas. Nós gostávamos muito de estar aqui, vimos com que atenção vocês estavam, e vimos muitos por lugares que a gente percebe assim, então nós começámos a ensaiar em setembro e ensaiamos duas vezes por semana, este é o fruto do nosso trabalho, é o nosso orgulho de sermos charolês, de interesse da juventude toda, e um beijo a vocês, um bom ano e muito obrigado por nos atingirem nesta volta. Aplausos